Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu resolvi fazer aqui em casa um arroz com carne seca. Hum, bateu aquela vontade, eu adoro carne seca, gente. E esse arroz, hum, fica uma delícia, viu? Bom, para essa receita, a gente vai precisar de 500 gramas de carne seca, que eu já piquei, dei uma limpadinha nela e deixei ela de molho de um dia para o outro, tá gente? Dentro da geladeira. Então, a minha panela de pressão já está ali, agora então, eu vou colocar a carne seca lá na panela e coloco a água até cobrir todinha a carne, tá ó? Lembrando vocês que a carne já está dessalgada, tá? Agora, eu vou tampar a panela e a partir do momento que a panela começar a chiar, a gente vai contar uns 35 minutos, tá pessoal? Para a carne ficar bem molinha, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora e já já eu volto com vocês. E eu acabei de tirar a carne da panela de pressão e ela já está molinha. Eu separei também a água do cozimento, porque a gente vai colocar essa água aqui, lá no nosso arroz, na hora do preparo dele, tá? Então, já separei aqui também os ingredientes que a gente vai utilizar para esse arroz. Fiquem tranquilos que eu vou deixar tudo aqui abaixo na descrição, tá? A receita certinha. Já separei aqui. Agora, então, eu vou desfiar essa carne, né? Deixar ela bem desfiadinha e, enquanto isso, também já vou preparando o meu arroz. Já coloquei aqui uma colher de sopa rasa de banha, que já está derretendo. E agora, então, eu vou colocar o equivalente a uma colher de sopa de alho. E a gente vai dar uma refogadinha aqui nesse alho, tá? O arroz, eu gosto sempre de fazer somente com o alho. Vamos deixar o alho dourar. Eu já estou aqui também com o meu arroz lavadinho, está escorrendo. E a água do cozimento também, da carne seca, está aqui separadinha, tá? Esse arroz que eu vou fazer, se eu tivesse já um arroz pronto, uma sobrinha de arroz, poderia também ser feito assim, tá, pessoal? Como eu não tenho a sobrinha, eu vou fazer esse arroz aqui, bem fresquinho, está bem gostoso. Junto com o arroz, eu tenho aqui duas cenouras, que eu piquei assim, bem picadinha. Então, junto com o arroz, eu já vou preparar também aqui, ó, a cenoura. Vou deixar dar aquela fritadinha. Para o arroz ficar bem soltinho. Vou fazer como eu faço mesmo aqui em casa, tá? Enquanto o arroz está fritando aqui, eu também, pessoal, já desfiei aqui a minha carne seca, tá, ó? Está desfiadinha. Percebam que eu ainda deixo um pouquinho da gordura, tá? Porque eu acho que também dá sabor, né? Não precisa tirar toda a gordura, não, tá? Tira só o excesso, que dá super certo, fica super gostoso, tá? Aqui, eu já vou colocar também uma pitadinha de sal, gente. Aquele sal temperado. E já vou colocar aqui também a água do cozimento da carne seca. Então, todo o sabor ali da carne seca está nessa água. Então, é legal a gente aproveitar para fazer isso, né? Bom, pessoal, então agora eu vou colocar uma tampa aqui na panela. E a tampa eu deixo assim, ó, entreaberta, tá? Vou também depois experimentar para ver como é que está de sal. Vou consertar. Enquanto isso, vai fazendo o nosso arroz, tá? Daqui a pouco, então, a gente começa a preparar, a refogar, né, a nossa carne seca. Já passei a panela de arroz ali, pessoal, para o cantinho. E já coloquei aqui para aquecer um pouquinho também de banha. Vou dar uma fritadinha no alho. Lembrando vocês que os temperos são sempre a gosto de vocês, tá, pessoal? Alho, sal, cebola, cheiro verde, pimenta, tudo isso é a gosto de vocês. Vou dar uma douradinha aqui no alho. Com o alho já douradinho, vou acrescentar aqui uma cebola grande, picadinha. E vamos deixar também dourando. Enquanto isso também, eu já vou acrescentar um pouquinho mais de água no arroz. Eu já experimentei o sal, está perfeitinho de sal. Agora eu tampo com completa a panela e abaixo totalmente aqui o fogo. E junto aqui com a cebola, vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino. E uma pitadinha também de pimenta calabresa. Já vou vir aqui também com a carne seca, depois de tudo refogado. Eu tenho aqui também, pessoal, o cheiro verde. O meu está congeladinho. E agora a gente vai deixar então refogando. Aqui, para ir fritando junto, eu vou colocar azeitonas, tá? Eu tenho aqui o equivalente a uns 50 gramas, tá, pessoal, de azeitonas? Não coloquei muito, não. Vou colocar nessa hora, ó. Para ela já soltar o gostinho. E aqui também eu tenho 200 gramas de champignon. Bom, se você não gostar do champignon, você pode colocar o palmito, tá? Ou se você não tiver o palmito aí na sua casa, você pode picar uma batatinha. Batata mesmo, normal que a gente frita. Pode picar e colocar a batata no cozimento aqui, junto com a cenoura com o arroz, tá? Mas, eu adoro colocar aqui o champignon. Eu sou a louca do champignon, gente do céu. Adoro. Ficou tudo bem refogadinho já. Agora a gente vai vir com meia lata de ervilha e meia lata de milho. O que você não gostar aqui, você pode tirar, tá? É muito a gosto mesmo. Aqui a gente já vai entrar também com o champignon. E até agora aqui, eu não coloquei o sal, gente, tá? Por quê? Porque a carne seca já era salgada, né? Tudo bem que eu dessalguei, mas pode ser que fique ainda um pouquinho de sal. Então, deixa pra experimentar o sal, por último de tudo. Vou mostrar aí de pertinho pra vocês. Olha que delícia. Maravilhoso, né? Bom, então agora eu vou deixar dar mais uma refogadinha e já vai estar pronto. E quando o arroz já secar, a gente vai montar, então, lá na travessa, esse arroz, tá? Que fica, gente, pensa. O cheiro que está aqui, a minha cozinha, vocês não têm noção. Uma delícia. O arroz já secou. E eu também já dei aquela fofiadinha no arroz, sabe? Olha só, que delícia, gente. Já vou passar ele aqui pra travessa. E vou passar aqui também, a carne seca. Que já está prontinho aqui também, pessoal. Ó. E eu coloco toda a carne seca, tá? Pra misturar aqui com o arroz. E agora, pessoal, é só misturar bem misturadinho. Eu venho com o garfo. Deixa eu virar aqui pra vocês vejam, ó. Eu venho com o garfo e vou misturando assim, ó. No arroz, ó. Essa carne. E olha só como fica. Eu considero esse arroz um prato único. Olha que delícia. Muito gostoso, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse meu arroz com a carne seca. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend